O teu olhar me indicava a direção Eu sempre tão atento Só de pensar, mexia com meu coração E eu já não penso há tanto tempo Se eu pensar, me entrego inteiro pra razão E aí eu já não sinto Mas se eu sentir, me entrego pro meu coração E eu me conheço, eu pago preço Eu já não posso ver Por onde eu tenho andado Eu ando tão calado Pensando em você Eu já não posso ver Que o que eu tenho sentido Não faz nenhum sentido Pra mim só faz sentido Ter você Se eu pensar, me entrego inteiro pra razão E aí eu já não sinto E aí eu já não sinto Eu já não sinto Eu já não posso ver Que o que eu tenho sentido Não faz nenhum sentido Pra mim só faz sentido E aí eu já não sinto Eu já não sinto Ver que o que eu tenho sentido E aí eu já não sinto E aí eu já não sinto E aí eu já não sinto